Maratina Lissó, Corvo da Canoa Kufura, Salva Minha Cate, Nesteiro e Panume, Mamakine, Confia, Maratina. Mas o PGC luta com a cabeça, tudo dito com a campanha, tudo dito com a livre circulação, tudo dito com o PGC, não tem ninguém, não tem ninguém, não tem ninguém. Maratina, se você gostar de dieta, queria ministério do negocio estrangeiro privado ou por lá, ou rendeu um gabinete. Ei, mas para quê? Perde, perde? Eu tenho uma coisa com um homem, conta que mamães ligam e falam, não falam só mamães ligam o telefone, falam com todo o respeito. Vou falar com uma boa presa de canto, parceiro. Cinco. Não, cinco é uma chica, você, você. Vou tomar uma noitenta e sete. Como a gente passa, que chama? Finanças, as finanças já. As finanças já. Como a interior, para a gente. A interior já. Não vou estrangeiro. Para levar a cara lá fora, para ter se droga, mas, página. Beleza. Amulco, dará. Não quero aceitar. Ele mete daqui para vão preocupar tudo. Tem serventes, 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 serventes. Minhares de limpeza. Não, não toque. Suçudar é na limpa de impero de lei. Perseguição, cana tem. Casas que vou cumprir na conta da doutoria internacional, e na bimpa, bascudiar tudo. Acordo tem já que Portugal. Prevenência de dinheiro. Acordo tem que Portugal. Na papel de viva voz, porque documento apurte. Acordo tem que Portugal. Caças que vou cumprir. Tudo vou não perder Império do leite, boneca, canto o tempo Não discute, não está bom Império do leite Vou não perder Que caça é feito Mas não não é bem Essas latas que eu compro a caça assim na Portugal Que está a depostar dinheiro E tem um menino que está a depostar dinheiro Na caça é um outro banco Não se vê tudo Não teria surpresa para outra semana Se deu ajuda Vamos falar Na caça é um outro banco Na caça é um outro banco Na rede social Na perseguir você Minha mãe, você está tranquilo Uma gente está falando Espera só Se você não continua Ministro do negócio estrangeiro Se você não continua Ministro do negócio estrangeiro Não Domingo não próprio Quando nós arrancamos de partido Domingo quando nós arrancamos de partido Com raiz Com tudo Continuando o que? Não é ladrão Não é ladrão Não é ladrão Para que? Porque a pessoa Continuando Não é Opa Soares Sambu Continuando Ei E que tem nem nada Nenhum ministério Nenhum secretariado de estado Nenhum diretoria Que é nada Para ninguém E nada Para colaboradores De PLGC Que partido Que faz parte De coligação Se bem tem Que sobra Para que grande Esquadro Que nunca Camente boca Que está fora No organismo Não está de um deles Para vir contribuir Para o país A voz Não está de um deles Não está de um deles Não está de um deles Não está de um deles